A largada tinha Lewis Hamilton na pole position e Felipe Massa em segundo, mas pode-se dizer que a corrida começou aqui, com o acidente de Timo Glock. O alemão se safou dessa e Nelsinho foi para o boxe na mesma hora. Voltou pra pista quando a maioria fazia suas paradas. E enquanto liderava uma prova de Fórmula 1 pela primeira vez na vida, Hamilton e Massa se empurravam nas curvas alemãs. O inglês levou a melhor sobre os dois, mas Nelsinho manteve o ritmo e assegurou o segundo lugar no pódio, atrás de Hamilton e na frente de Felipe. Hoje foi uma corrida que eu tive sorte, não quer dizer que a gente vai chegar na Hungria e vocês vão esperar um pódio meu, porque a McLaren, a Ferrari e a BMW vão continuar mais rápido que a gente e vai ser difícil. O primeiro pódio de Nelsinho alimenta esperanças para o futuro, numa conquista cheia de referências ao passado. 1978, Nelson Piquet começava nesta pista uma carreira vitoriosa. 2008, Hockenheim aplaudiu um Piquet mais tímido, mas igualmente surpreendente. Só acreditei mesmo quando eu passei na bandeirada e quando eles falaram no rádio que eu tinha ficado em segundo, porque até lá eu estava tão focado, tão concentrado, tentando acabar a corrida, tentando ficar longe do Felipe. Não tenho palavras como descrever isso. Brilliant drive, Nelson. Well done. Finish in order. Hamilton, yourself, Massa, Heidfeld.